O desvio de um transporte escolar para carregar pacientes foi o principal tema discutido na última reunião da Câmara Municipal de Ouro Preto. O objetivo foi esclarecer o uso do ônibus da Secretaria de Educação para atender a Secretaria de Saúde. Os diretores de ambas as secretarias confirmaram o episódio, porém ressaltaram que não houve prejuízo para os alunos. Eu tinha uma lista de pacientes psicológicos que precisavam ir para Belo Horizonte e me vi nessa situação de que não existia outro veículo que pudesse levá-los. Eu utilizei o ônibus da educação, autorizei o ônibus da educação a levar esses pacientes, porque numa situação de emergência realmente não tinha como eu fazer de outra forma. Então, esse ônibus não estava sendo utilizado no momento. Quando eu liberei também esse ônibus para transporte aos pacientes, eu já tinha conhecimento de que o ônibus não seria utilizado naquela semana, porque estaria previsto essa manutenção. Na verdade, eu tinha conhecimento que eu estou próximo ao garagem. Então, diante dessa situação, eu entrei o ônibus a olhar com motorista da saúde, levamos pacientes ancológicos e outros pacientes também tinha a consulta marca do pensamento e os pacientes estão a perder as consultas. Os vereadores se posicionaram sobre a questão. A saúde, a pessoa que está doente, ela não pode esperar. Então, a ambulância tem que ser prioridade também. Eu fiz aqui requerimentos para saber quantos carros que tem prestando serviço, tanto lotados da prefeitura, que são carros próprios, como também que são contratados pela cooperativa. Até hoje não tive resposta. Tem uma grande importância nisso. Por quê? E talvez agora você, nessa pasta da Guarda Saúde, poderia responder para nós. Por quê? Se gasta tanto na cooperativa, são milhões e tenho certeza que são muitos carros da cooperativa que são contratados para atender a área da saúde. E aonde estão esses carros? O que estão fazendo? Isso eu fiz no requerimento. Quem sabe você agora assumir nessa pasta, poder responder isso. Qual carro estão lotados na Secretaria de Saúde? E aonde estão trabalhando? E com o PSF, o que estão fazendo? Que transporte, que tipo de transporte, para a gente entender e a população entender onde está indo o dinheiro público nosso. Se falando de saúde, você pegou o bonde andando e com os outros, e bem capengado. Porque você chegou lá, você puxa os documentos anteriores e depois você traz aqui e mostra quantos carros que a prefeitura comprou até hoje. Então, quer dizer, lugar que tira e não põe, você me desculpa que não tem nada. Então, quer dizer, lugar que tira e não põe, você me desculpa que não tem nada.